Carazinho, localizada na região do Planalto Médio, possui uma população de 58 mil habitantes. O município, ao longo de seus 70 anos, traçou um caminho de conquistas e grandes progressos. Privilegiado por sua localização estratégica no maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil. Carazinho foi palco da 18ª Seara da Canção. O festival ocorreu de 15 a 17 de novembro no Parque Vale Albrecht. Preste, confira agora as 12 músicas finalistas do Festival Nativista da 18ª Seara da Canção. Meu cavalo é meu amigo. Meu cavalo é meu irmão. Com ele não corro o perigo. Seguindo meu destino, derrede a firme na mão. Meu cavalo é meu amigo. Meu cavalo é meu irmão. Com ele não corro o perigo. Seguindo meu destino, seguindo meu destino, derrede a firme na mão. Pra repontar a gado alçado, pra lida de todo jeito. Meu frepe mete o encontro, com a cincha no osso do peito. Quando me largo pro pão, se apruma logo num ufa. Nasceu com a anca moldada. Traz prendenda na garupa. Esse cavalo que eu digo, é amigo do coração. Mas cheque é cavalo bom. Mas cheque é cavalo bom. Esse cavalo que eu digo, é amigo do coração. Mas cheque é cavalo bom. Mas cheque é cavalo bom. Meu cavalo é meu amigo. Meu cavalo é meu irmão. Como ele não corro o perigo. Seguindo meu destino, derrede a firme na mão. Meu cavalo é meu amigo. Meu cavalo é meu irmão. Como ele não corro o perigo. Seguindo meu destino, derrede a firme na mão. Seguindo meu destino, derrede a firme na mão. Pelos 20 de setembro, nós nunca fizemos feio. Montando as cavalgadas, bateu o corre em roleio. O ímpio é bem mais gaúcho. Se anda montado a cavalo, quem se ensina as dos arreiros. Conhece as coisas que falam. Esse cavalo que eu digo, é amigo do coração. Mas cheque é cavalo bom. Mas cheque é cavalo bom. Esse cavalo que eu digo, é amigo do coração. Mas cheque é cavalo bom. Mas cheque é cavalo bom. Este cavalo que eu digo é amigo do coração Achei que é cavalo bom, achei que é cavalo bom Este cavalo que eu digo é amigo do coração Achei que é cavalo bom, achei que é cavalo bom Meu cavalo é meu amigo Uma ovelha branca da mais pura raça Pareu dois lindos cordeirinhos machos O mais esperto eu deixei com ela O outro adotei de pronto e criei guacho O dia em que ensangraram os dois borreiros Foi um pouco de mim, pois perdi tudo Fui o olhar deles a pedir socorro O meu chorar foi em desespero mudo Mas ninguém viu e nem ouviu meu pranto Só uma rolinha agitou as asas E em silêncio todo o passaredo Ficou tão triste nos beiras da casa Todo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora E quem não chora E quem não chora Ainda tenho em mãos os dois pelegos Já que a nenhum coubera melhor sorte O Criador que os separar em vida Tragicamente os uniu na morte Quando acampava em cimento da pão Sem ter viva alma pra ouvir meus as Chorei silente e debruçado neles O que tivera e já não tinha mais Ainda tenho um pelego roto No galpão antigo que o meu pai fez De um aninho que não mais existe E engatinhou pela primeira vez Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade Vamos suspirar Ante uma saudade Ante uma saudade Obrigada Um, dois, três, quatro Queijo justo em milonga Que embriaga corações Encilhando as cordeiras E amanuciando os violões Teus acordes Teus acordes sonoros Teus acordes sonoros Dão rédeas E amanuciando as cordeiras E amanuciando as cordeiras E amanuciando as cordeiras Orelhão E amanuciando as cordeiras Milonga de três bandeiras Criolhã de nascimento Faz raízes guitarreiras Borgonhadas Tempo até o sol Sem goçala e sem rejeira É malato É o fundamento Sem divisa e sem fronteira Aureliana igual aumento Para cantar o campo O homem e a cidade No milongas reza o sinuelo Com notas de sinceridade Tu és parceira do mate Refranho pra solidão Contraponto dos poetas Pra as artes do coração És o som das madrugadas Para os rudes e os calados Bendita és tu milonga Em cília dos vantolados Das milongas de galpão Brotam as rimas da lida No mais puro canto chão Que ali foi buscar guarida No mais puro canto chão Que ali foi buscar guarida Milonga de três bandeiras Crioula de nascimento Faz raízes guitareiras Mordonha das tempo a tempo Sem buçala e sem rejeira É mala teu fundament Sem divisa e sem fronteira Aureliana igual aumento Milonga de três bandeiras Crioula de nascimento Faz raízes guitareiras Mordonha das tempo a tempo Sem buçala e sem rejeira É mala teu fundament Sem divisa e sem fronteira Aureliana igual aumento Milonga de três bandeiras Crioula de nascimento Faz raízes guitareiras Mordonha das tempo a tempo Sem buçala e sem rejeira É mala teu fundament Sem divisa e sem fronteira Aureliana igual aumento Milonga de três bandeiras Crioula de nascimento Faz raízes guitareiras Mordonha das tempo a tempo Sem buçala e sem rejeira É mala teu fundament Sem divisa e sem fronteira Aureliana igual aumento Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto